Música Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na TV Marília, que é o espaço de saúde semanal para discussão de temas de saúde com profissionais de saúde que atuam na cidade de Marília. O programa Saúde Marília discute saúde, mas com ética profissional. Esse programa acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Se você tem um tema, uma sugestão para ser discutida aqui no Saúde Marília, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarilha, arroba unimedmarilha.com.br. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. O tema que se separou nessa noite pela produção foi um tema dentro da especialidade médica da Faculdade de Medicina de Marília. O tema da faculdade escolhido nessa noite em comum acordo com a produção é na área de gastroenterologia, o tema diarreia aguda. O termo diarreia aguda refere-se ao início súbito e a duração menor que três semanas, a grande maioria resolvendo-se em menos de três a cinco dias. A diarreia aguda ocorre quando aumenta a proporção de água contida nas fezes, o que aumenta o peso fecal diário eliminado para mais de 250 gramas. Então, nessa noite o tema diarreia aguda que foi separado pela produção do programa em contato com a disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Marília. E aqui foi convidado o professor da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Marília Famema, o professor Paulo Borini. Professor Paulo Borini, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília e perguntamos quais são as causas, os agentes infecciosos na diarreia aguda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Os agentes que causam diarreia aguda do ponto de vista infeccioso são principalmente micro-organismos, que são os vírus e as bactérias. As bactérias o fazem através de dois mecanismos, ou produzindo substâncias tóxicas, ou a própria bactéria invadindo a parede do intestino e causando um processo inflamatório. Tanto a toxina quanto a bactéria invadindo, causando inflamação, impede a adequada absorção de água e outras substâncias. E essa água e essas substâncias que não são absorvidas acabam sendo eliminadas junto com as fezes. E por isso, como você definiu bem, é o aumento da quantidade de água nas fezes. Embora do ponto de vista popular, diarreia aguda significa um aumento do número de evacuações com emissão de fezes líquidas. Com ou sem dó. Do ponto de vista da anatomia, pode ter origem o intestino delgado e o intestino grosso. Qual que é a diferença na apresentação clínica? Isto. Inicialmente, então, preciso colocar da seguinte maneira. Quando a diarreia causada por uma toxina, quer seja ela pré-elaborada no alimento pela bactéria, ou então, ingere-se a bactéria e ela adere à superfície do intestino e produz a toxina que vai para dentro da célula, então, isso se dá ao nível do delgado. Ao passo que as bactérias chamadas invasoras, que são aquelas que penetram através das células, penetram pelos espaços intercelulares e na intimidade do tecido do intestino, produz a inflamação, é ao nível do intestino grosso. E, clinicamente, nós temos condições de fazer diagnóstico diferencial quando é de intestino delgado, portanto, toxina, ou quando é de intestino grosso, portanto, bactéria invasora. A característica mais importante é a presença de sangue e muco, ou sangue e ou muco, nas fezes. Quando existe sangue e muco nas fezes, sugere altamente bactéria invasora. Além disso, as bactérias invasoras produzem, usualmente, dor abdominal, dor incólica, abaixo do umbigo. E essa dor é aliviada temporariamente pela evacuação. E também, as diarreias que têm origem no intestino grosso, à medida que o indivíduo vai evacuando, o volume de fezes emitidas diminui progressivamente, até um ponto em que o indivíduo tem a sensação que precisa evacuar, e, no entanto, ele não consegue emitir fezes. Já as diarreias que têm origem em toxinas, que são as diarreias que têm origem no delgado, elas, usualmente, não cursam com dor. Usualmente, o indivíduo sente um mal-estar que ele aponta ao nível da região umbilical. Essa sensação de mal-estar não é aliviada pela evacuação. O abdômen apresenta-se distendido, com excesso de ruídos. E nós não vamos perceber a presença de muco ou sangue na evacuação. Professor Paulo Borini, além das bactérias, podemos ter outros agentes infecciosos? Ah, sem dúvida. Nós temos os parasitas, temos os próprios... Você falou em vírus, né? Além dos vírus, nós temos os parasitas, os elmintos e os chamados parasitas unicelulares, do tipo da giardia, da ameba e outros parasitas. Além disso, podemos ter diarreia provocada pela ingestão de alguns fármacos, alguns medicamentos? Sem dúvida. Existem remédios que produzem diarreia. Muitas vezes, trata-se muito mais de uma suscetilidade individual do que propriamente uma característica constante do medicamento. Então, existem indivíduos que realmente têm intolerância ao medicamento. Uma espécie de alergia ao medicamento. E assim, essa alergia medicamentosa pode ser traduzida por diarreia. Menos frequente, mas deveria ser discutido aqui também, o hipertiroidismo, alguns tumores do aparelho digestivo. Poderiam levar, na sua apresentação clínica, a presença de uma diarreia? Sem dúvida. Então, por exemplo, pacientes que têm divertículos. Esses divertículos podem se infectar e causar diarreia. Indivíduos que têm tumores, principalmente tumores do lado direito do intestino, podem cursar também com diarreia. Ao passo que os tumores do lado esquerdo do intestino, mais frequentemente causam constipação intestinal, que é o fenômeno oposto. A dificuldade de evacuar. O diagnóstico, professor Paulo Borelli, seria pela história e o exame físico desse paciente? Fundamentalmente, história, exame físico, e também podemos contar com exames laboratoriais. A gente tem exames de laboratório, exames radiológicos, que nos auxiliam no diagnóstico. Entretanto, como tudo na medicina, a clínica é o fundamental. Então, uma história bem tirada, bem analisada, um exame físico bem feito, usualmente nos fornece 90%, 99% dos diagnósticos. Podemos evitar algumas diarreias com saneamento básico, água de qualidade e alimentos preparados também com bastante qualidade? Isso é o fundamental. Isso é o fundamental. O melhor remédio é a prevenção. Então, já começa para as crianças, ensinando-as que devem lavar as mãos antes de se alimentar, ter cuidado com sujeiras debaixo da unha, tomar água filtrada, não comer alimentos que ficam expostos ao ar livre, então evitar alimentos que ficam expostos ao ar livre, porque a poeira e outras substâncias carregadas pelo vento podem fazer contaminação para esses alimentos. O isolamento do agente infeccioso é necessário, depois da história e do exame físico, para compor a possível, depois de hipótese, o seu tratamento correto, a hipótese correta, pensando-se no tratamento a seguir? Existem algumas lendas com relação às diarreias, principalmente às diarreias infecciosas. Por exemplo, aqui no Brasil, os inimigos do uso do antibiótico dizem que para que a gente use antibiótico é preciso que se faça o isolamento da bactéria para saber o tipo de bactéria. Entretanto, isso é um argumento falacioso, por quanto, por exemplo, quem tem infecção de garganta, a gente não escuta falar que foi-se colhido material para fazer isolamento da bactéria que está contaminando a garganta. Dá-se o antibiótico. Por quê? Porque se sabe que infecção de vias aéreas superiores é causada por um tipo especial de bactéria. E se sabe qual é o antibiótico bom para aquela bactéria. Assim como, por exemplo, infecção urinária. Nós sabemos quais são os tipos de bactéria que causam aquele tipo de infecção na urina. E, portanto, sabemos também o tipo de antibiótico que nós devemos usar. A mesma coisa acontece com diarreia. Diarreia, usualmente, é causada por um tipo de bactéria que nós chamamos bactérias gram-negativas. Portanto, nós fazemos um tratamento empírico porque nós não isolamos, mas damos um antibiótico que nós sabemos que vai atuar sobre aquela bactéria. Para você ter uma noção. No Brasil, país de terceiro mundo, fala-se que deve-se isolar a bactéria. O isolamento de bactéria demora, no mínimo, dois a três dias. Em dois a três dias, o indivíduo com diarreia aguda pode ter as piores consequências da diarreia. Uma delas é a desidratação. A outra é a invasão da bactéria, caindo na circulação e produzindo uma septicemia. Então, nesse período de tempo, de dois a três dias em que fica se esperando fazer a cultura e o isolamento da bactéria, o paciente está sujeito a mais grave das complicações, principalmente crianças e velhos, a ter desidratação. E também, acompanhando isso que eu estou te dizendo, vem uma outra lenda. Que, para o indivíduo se ver livre da bactéria ou do agente infectante, tem que se deixar que ele evacue. Como se a evacuação fosse uma medida que o organismo toma para se defender. Isso é crendice, isso é lenda, não está documentado. Ao contrário, a toxina ou a bactéria, quando entrou no organismo, ela de lá não sairá até o momento em que houver descamação. Você disse, por exemplo, também que, na definição, que as diarreias, elas são autolimitadas durante três, quatro, cinco dias. Isso é uma verdade estatística. Porque quando você pega o indivíduo, você está diante do paciente, você não sabe, a priori, se a diarreia dele vai ser autolimitada. Então, eu acho que existem certas coisas que são passadas e os médicos não tomam uma atitude para dizer, não, isso é crença, isso é lenda, não é assim. Diagnosticou diarreia? Trate de parar essa diarreia. Coiba essa diarreia. E nós temos medicamentos para fazer isso. Quer dizer, nós temos medicamentos que impede a pior complicação da diarreia que é a desidratação. Saúde Marília está discutindo, nessa noite, o tema Diarreia Aguda com o professor Paulo Borini, docente de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo diarreia aguda com a presença do professor Paulo Borini, docente de Gastroenterologia da FAMEMA. Professor Paulo Borini, agora, nesse último bloco, vamos abordar o tratamento da diarreia aguda. E se pensando em agente infeccioso, há espaço para antibiótico? Certamente existe. uma vez que nós fizemos, foi feito o diagnóstico de que se trata de bactéria invasora, causadoras de inflamação intestinal, está mais do que indicado o uso do antibiótico. tem um autor que diz assim, que o uso do antibiótico transforma uma doença de quatro, cinco dias em doença de duas a três horas. Além disso, existem também certas bactérias, não invasores, mas produtores de toxina, em que está muito bem indicado o antibiótico. é o caso do cólera, do vibro cólera. Reduzindo a população infectante de vibro cólera, você reduz imensamente a gravidade da doença. Além disso, se você mata o vibro cólera com antibiótico, você está impedindo que ele se prolifere e propague para a população, que vai contaminar a água, que vai contaminar outras pessoas. Então, o uso de antibióticos, quando o caso é bem estudado, está bem indicado, eu não tenho dúvida nenhuma que se deve usar antibiótico. O medo, o medo do uso do antibiótico, fazendo mudança na flora intestinal, de tal modo que desequilibra a flora, fazendo proliferar um tipo de bactéria que chama-se bactérias anaeróbias, que produzem uma doença grave, que chama-se colite pseudomembranosa. Realmente, é uma chance. Quem usa antibiótico, mas não é só quem usa antibiótico para tratar a diarreia, quem usa antibiótico para tratar infecção de garganta, pneumonia, infecções urinárias. Todos esses casos, o uso do antibiótico pode desencadear esse tipo de doença do colo, que é a colite pseudomembranosa. Por que que só no caso das diarreias infecciosas é que começam a se colocar obstáculos ao uso do antibiótico? Então, isso é lenda, é crendice. Além disso, existem antibióticos mais modernos, que, usados, eles impedem a proliferação dessas bactérias virulentas anaeróbias e não vão, e não vai aparecer casos de pseudocolite. Professor Paulo Borini, o isolamento, a cultura desse agente infeccioso, há necessidade em se colocando o antibiótico como o carro-chefe da terapêutica. Deve-se isolar a bactéria ou não necessariamente? Isso também é outra crendice aqui do nosso Brasil. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, país de primeiro mundo, apenas 2% dos casos de diarreia aguda tem o agente etiológico isolado. O resto todo, então, 98% dos casos em que se usa antibiótico, o tratamento é um tratamento daquela maneira que eu disse para você. Nós sabemos quais são as bactérias e usamos os antibióticos adequados para tratar aquelas bactérias, independente de isolamento. Uma das complicações da diarreia seria a desidratação. Qual seria a orientação no plano alimentar e também na tentativa de reidratar esse paciente? sendo a reidratação oral que é colocada no Brasil, sem dúvida nenhuma, foi um avanço terapêutico imenso. Porque também é uma crendice dizendo quem está com diarreia para de comer. Isso não é verdade. Não deve parar de comer. O que não deve fazer é alimentar-se com alimentos irritantes. pimentas, condimentos, alimentos, frituras, alimentos gordurosos. Entretanto, o indivíduo não deve parar de comer. Porque mesmo que ele elimine parte desse alimento, ele ainda assim aproveita uma parte. E esta é a base do porquê se faz o soro hidratante. Por isso que se coloca sal e açúcar no soro. porque senão só daria água. Mas colocando-se sal e açúcar o indivíduo aproveita o sal e o açúcar que é colocado naquele líquido. Além da água. E o sal e o açúcar ajudam a absorver água. Além da discussão em relação aos antibióticos antidiarreicos há também uma indicação ou não funciona do ponto de vista farmacológico ou há controvérsias? nem há controvérsia e certamente funciona. Certamente funciona. Para principalmente para as diarreias chamadas toxigênicas. Então a toxina modifica um tipo de enzima de dentro da célula que faz com que os alimentos e os líquidos sejam absorvidos de modo ativo. Quer dizer é como se fosse uma porta giratória. O alimento é colocado no compartimento da porta ela gira e passa para dentro do organismo. Então existe esse mecanismo ativo de absorção. A toxina faz o que? Para esse mecanismo para essa porta giratória. E nós temos agora remédios que faz o que? Vai lá bota a toxina para fora e faz a porta continuar girando. A porta girando absorvendo a água absorvendo os nutrientes a diarreia automaticamente imediatamente ela cessa. Professor Paulo Borini também indo de encontro a essa propaganda medicamentosa da indústria farmacêutica vende-se também a ideia de que lactobacillus atenua o tempo da evolução da diarreia aguda. Qual a visão do professor nessa propaganda desenfreada que os meios de comunicação fazem em relação à ingesta de lactobacillus? Realmente hoje a mídia com relação a remédio está muito agressiva apresentando as coisas como se fosse a última invenção a melhor maravilha. Realmente nós usamos lactobacillus como outros bacillus outros fungos porque fungo é adversário de bactéria ontologicamente sempre foi assim desde a criação do mundo o fungo tenta matar a bactéria e a bactéria tenta matar o fungo tanto é que todos os nossos antibióticos a não ser os sintéticos são retirados dos fungos porque fungo mata a bactéria então o uso de fungos ou outros elementos vivos fazem o que? Eles reequilibram a flora porque a bactéria que está causando o problema ela se sobressai sobre os outros componentes da flora e o fungo ou lactobacillus faz o que? Reequilibra briga com aquela bactéria por conta de nutrientes então a reposição de flora é um assunto interessante principalmente quando o próprio antibiótico é o causador da bactéria da diarreia então quando nós estamos dando antibiótico e o paciente começa a apresentar diarreia aí nós colocamos o lactobacillus e outros elementos para recompor flora então a resposta seria o seguinte a função fundamental é reposição de flora agora o fungo é um inimigo natural da bactéria ele tem vamos dizer assim antibióticos próprios dele que matam a bactéria mas não é esse vamos dizer eu vou tratar diarreia só com reposição só com lactobacillus isso não dá professor Paulo 90% das diarreias se resolvem até 5 dias 10% não nesses casos em que não há resposta terapêutica qual é a missão que o médico deve ter pensando agentes infecciosos resistentes escolha inadequada do antibiótico enfim o que poderia estar acontecendo isso pode acontecer pode acontecer sim aí sim nestas condições principalmente por exemplo indivíduos que tem imunodeficiência esses indivíduos podem ser agredidos por patógenos que normalmente não causam mal nenhum no indivíduo que tem rigidez do ponto de vista imunológico então aí sim aí seria interessante isolar o agente para se usar medicamento específico muitas vezes não é antibiótico é outro tipo de medicamento que se usa nessas condições gostaria que o professor mais uma vez enfatizasse no tratamento saneamento básico preparo dos alimentos e armazenamento desses alimentos de maneira adequada isso é fundamental então estamos chegando agora na época do calor muito cuidado em tirar alimento da geladeira e deixar exposto ao ar o ideal seria retira usa o necessário e imediatamente volta para a geladeira água não tomar água de qualquer lugar tomar água filtrada filtro é uma coisa barata existe aqueles filtros de vela os antigos custam ninharia todo mundo pode ter filtro em casa ensinar as crianças o exemplo do adulto só tomando água filtrada verduras nós sabemos que muitas culturas de verduras são inclusive é usado esterco humano para fazer produzir mais então lavar com cuidado as verduras existem indicações por exemplo de se colocar a verdura numa solução de água com hipoclorito pega água sanitária pega cinco litros de água põe duas colheres de água sanitária deixa a verdura durante seis sete oito horas ali para depois aí sim retira lava enxágua limpa direitinho porque verdura também é um meio de contaminação o interessante por exemplo nos Estados Unidos mesmo a água lá sendo muito bem tratada existe um parasita que causa verdadeiros surtos de arreigos é a giardia lambria então mesmo a água tratada a giardia ela resiste aquele tipo de tratamento ela resiste ao cloro então mesmo tomando todos esses cuidados ainda assim corre-se o risco de ser infectado eu por exemplo evito eu evito honestamente pode ser que proprietários de restaurantes ficam bravos comigo mas eu evito comer maionese acho que maionese é um prato feito para a bactéria então normalmente maionese é preparada com muita antecedência aquilo fica exposto nos salões então perdigoto respiração ambiente contaminado fica aquele aquilo é um prato feito para a bactéria proliferar reproduzir e aquilo que era festa de repente vira reunião hospitalar estamos chegando ao final do Saúde Marília e agradecemos a presença do professor Paulo Borini pela qualidade das informações aqui prestadas e agradecendo também o professor Borini que foi o nosso paraninfo da 17ª turma da Faculdade de Medicina de Marília com muita honra do qual eu sou membro e fui pertencente a esta turma então a honra dupla em ter o professor nessa noite deixamos o professor para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema de Arrégota eu agradeço a você por me dar essa oportunidade de estar em contato com a população de prestar essa mínima ajuda esse aconselhamento e fico grato também duplamente por ter sido convidado e por ter sido o seu padrinho de formatura porque você muito me honra Saúde Marília chegando ao seu final e nessa noite tivemos a honra de ter o professor Paulo Borini discutindo o tema diarreia aguda professor Paulo Borini que é docente da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina a FAMENA temas e sugestões podem ser encaminhados a produção do nosso programa anote aí o nosso e-mail saúdemarília arroba unimedmarilia.com.br esse programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília para consultar o dia da reprise consulte o site da TV Marília tvmarilia.com.br cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida boa noite da TV Marília